Bom dia pessoal, tudo bem? Então hoje estamos no nosso segundo dia de viagem O amorzinho continua firme e forte E a gente quer passar pra vocês que ontem a gente teve na cidade de Araranguá E conhecemos a família VNE, vivendo na estrada Que vai estar num outro vídeo pra vocês E ontem à noite a gente foi pra cidade de Forquilinhas Saímos de lá agora, pernoitamos num posto de gasolina Foi bem tranquilo, bem bom E lá conhecemos o Reim Vaz Que também tem um canal no Youtube, que é a Fran e o Júnior E também vai tendo um outro vídeo pra vocês a visita deles E agora a gente está se deslocando rumo ao encontro da pousada rural lá na Cambirela Estamos a caminho Né amor? Sim, e conhecemos os dois veículos Conhecemos o Popay e o Renanzinho Que é o filho da família Mirier Que tem o Popay Já viajou agora pelo Brasil E conhecemos a Mille Que é uma trafica da Chevrolet do casal Reim Vaz Dois excelentes veículos, ótimos veículos, ótimos motorhomers Que dão pra eles muito prazer, muita felicidade E que os dois casais tenham muita paz e muita felicidade São os lotos da família e subindulando Isso aí, então segue acompanhando a gente até o encontro Agora a hora do nosso lanchinho da manhã Aqui nós temos um pesseguinho de banana Aqui ó, o meu amorzinho já Descascadinho em pedacinho Essa é a vidinha de motorhomem E aí amor Tá bom o pesseguinho? Tá bom, mas foi pouco Ah, e tem mais Onde estamos amor? Estamos chegando a Tubarão E mais um pedágio E mais um pedágio Segundo de Santa Catarina Trânsito muito congestionado Muitos caminhões Muitos ônibus Mais um pedágio Valor de R$ 4,20 E seguimos Olha o túnel Olha o túnel Túnel de Tubarão Olha o túnel Uma paradinha pra almoçar Fazer umas comprinhas Com preço bem bom E aí amor, vamos almoçar? Vamos Guardar umas comprinhas básicas de sobrevivência E seguir viagem Estamos passando agora A direita Pelo famoso Morro Grande De Laguna A lagoa De Imaruí Fica à esquerda E a lagoa de Santo Antônio Fica à direita E a ponte Anitta Carimbaldi Que une a cidade de Tubarão A madura Na esquerda A esquerda A antiga ponte Félia Foi demolida Explodida Durante a Segunda Guerra Mundial A noite A noite Essa ponte É toda iluminada Com 12 cores Como um arco-íris Como um arco-íris A direita A famosa laguna Que pesca Que dá origem A pesca do camarão Além de outros peixes Galinha Chuva Bagre Quem mora à direita Aqui, amor? À direita Mora Tão somente Toda a família Espíndola Onde a gente Já foi diversas vezes Na localidade De Corro Grande Ao lado do Parobé Da Figueira E do Pananal Ela era conhecida Anteriormente Essa ponte Como Ponte da Cabeçuda Nome originário Aos Peixes Pagres Gigantes Que eram os cabeçudos E as fêmeas E as preservadas Elas eram as Cabeçudas Aqui é o bairro Da Cabeçuda E aqui é o acesso à cidade de Laguna Ao centro E agora, amor Mais um pedágio? Mais um pedágio Será o último? Na cidade de Laguna Divisa com Imbituba Entramos na estrada Da Gambirela Um Rumo Ao encontro Do motorbómus Dos Campistas Raiz Dos Campistas Raiz São exatamente 15 horas e 15 minutos Da terça-feira Da terça-feira Dia 9 Dia 9 de novembro Após sairmos de Araranguá e Forquilinha As capivaras Isso Passamos agora Por uma família De capivaras Que saíram Do rio E estavam Na margem Da estrada Sítio Gambirela Vamos aguardar Só não sei se nós vamos chegar primeiro Ou a chuva vai chegar primeiro Vamos torcer para que nós chegamos primeiro Antes da chuva Água mineral Passando pela água mineral Santa Catarina Estrada rural Estrada rural da Gambirela Uma estrada cheia de curvas Totalmente rural Que lindo lugar Que lindo lugar né Pequeno vilarejo Capelinha Capela Escolinha Capela Casas antigas Casas novas Ovelhas 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 do campo Margem Margem lindo Estamos à margem do rio Olha quanta galinha Não estamos no estado de São Paulo Mas o nome do rio é Cubatão Torquinhos na estrada Olha Eles estão soltos Olha o rio aqui Olha o rio aqui Por aqui é Um sítio para sair Essa cavalo Cavalos Os crioulos Olha que lindos E aqui é o rio Bem pertinho da estrada Do lado Tem mais um cavalo Olha aqui o rio No quintal tem um cavalo As casas em vez de terem como pet cachorro Ou gatos Elas tem cavalos Diga-se de passagem Lindos cavalos crioulos O pescador solitário Pescador no rio Cubatão Palafitas no rio Cubatão Palafitas no rio Cubatão Baratou de barcos Um boi marrom 253 bois brancos Um boi marrom perdido No meio de 253 brancos Estamos chegando Ganhamos a corrida contra a chuva Consideramos Considerámonos vencedores Pousada rural Fazenda Lar Pois Fazenda O que é isso? Chegamos aqui, deixamos nosso carro provisoriamente aqui Que a gente vai colocar ele lá Pertinho do lago Lembra o que achou do lugar da primeira vista? Muito bonito Tem muitos patinhos ali, ó Estão lá no fundo, ó Essa aqui é a nossa primeira visão Que a gente chegou aqui O amorzinho fazendo a identificação do local Oi, tudo bom? Boa tarde Oi, tudo bem? Tudo bom? Aqui, acredito que é a fazendinha Olha os patinhos E já tem um pessoal aí Oi Tchau 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 Tchau